O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas impôs por unanimidade esta sexta-feira novas sanções à Coreia do Norte. Proposta pelos Estados Unidos da América, a resolução endurece as sanções internacionais contra o regime de Kim Jong-un. O documento impõe restrições ao envio de produtos petrolíferos para Pyongyang e a repatriação dos norte-coreanos que trabalham no estrangeiro e cujos rendimentos beneficiam o governo do país. A resolução de hoje atinge uma redução total de 89% da capacidade do regime de Kim Jong-un de importar gasolina, diesel e outros produtos refinados. Se o regime norte-coreano conduzir outro teste de mísseis nucleares ou balísticos, esta resolução compromete o Conselho de Segurança a tomar ainda mais medidas. Envia a mensagem inequívoca a Pyongyang de que um futuro desafio irá levar a mais punições e isolamento. A resolução aprovada pelos 15 Estados-membros do Conselho de Segurança da ONU, onde se incluem a Rússia e a China, o principal parceiro comercial da Coreia do Norte, surge em resposta a um ensaio no final de novembro de um míssel balístico intercontinental que poderá atingir o território dos Estados Unidos da América. O que é isso?